O que é que sabe fazer e o que é que conseguimos fazer consigo? Sim, nós dizemos com frequência às pessoas que, de facto, as empresas não oferecem emprego. Neste momento, as empresas compram trabalho. É a compra de trabalho que faz as empresas venderem mais, venderem melhor, com mais força, com mais agressividade. Você envia um e-mail com um corpo de texto de 50 linhas para um empresário com uma licenciatura em marketing anexo, eu não percebo, não sei o que é que é, não sei como é que a minha empresa capitaliza esse trabalho. Ora, se tu fizesse uma coisa desta natureza, desenvolveses um projeto, uma ideia, e chegares à minha empresa com uma proposta de valor, eu, que estou dotado a comprar e a vender, consigo analisar mais depressa. E isto é um dos mantras muito importantes do nosso projeto. Mas isso também significa que as empresas têm que estar preparadas e ter pessoal preparado e CEOs e empresários capazes de perceber isso e muitas vezes também são conservadores o suficiente para não abrirem e não quererem ver o que é que se passa lá fora. Eu não sei que empresas é que vocês conhecem, mas eu felizmente, por causa... Sério! Por causa do projeto e em virtude do projeto que nós temos tido, temos contactado com muitas empresas. Na sexta-feira fizemos a final do projeto e reunimos mais de 100 empresas com 150 empresários. E nós tivemos ali uma nova geração de empresários. Esta ideia antiga dos empresários draconianos que fazem mal às pessoas terminou. Se vocês forem a Braga, vocês veem lá uma nova geração de empresários que querem trazer e ser a Google e ser o Facebook e ser a Pixar. E nós temos uma Nábia que vende redes sociais no Kuwait e temos uma Qbetter que exporta quantidades bíblicas de software para o mundo todo. Temos uma Sketch Pixel que vende intros de 3D para a Hollywood. Enfim, nós temos um conjunto de empresas muito fortes, muito ativas e não percebo também de onde é que vem muito esta ideia de que os empresários não estão disponíveis. Eles estão. O que este cavalheiro fez, neste momento em Portugal, há muita gente a fazer. Porque percebe que há aqui um retorno de investimento muito interessante. E nós temos é que fazer mais do que estes rapazes fizeram. Que é chegar ao pé das empresas com propostas de valor. Em vez de eu chegar a uma empresa e dizer olha, está aqui a minha licenciatura, o que é que você faz com ela? Não tem que ter uma lógica invertida. Porque o que nós dizemos às pessoas é isto. O teu trabalho é o teu produto. E desenvolve-se no terreno a bater punho. É lá que se desenvolvem os negócios. É lá que se compreende por onde é que estão a melhorar os negócios. Como é que é a expressão? A bater punho? Sim, a bater punho. Com força, com energia, com sagacidade. Portanto, tu não chegas a uma empresa e dizes que és uma licenciatura em marketing. Tu chegas a uma empresa com uma proposta de valor, com uma proposta de uma joint venture, para ambos ganharmos dinheiro. Tu dizes à minha empresa como é que eu vou ganhar dinheiro contigo. É isto que as empresas compreendem. Nós dizemos muitas vezes que as empresas não estão sensíveis a licenciaturas. Estão sensíveis aos negócios. E depois uma coisa muitíssimo importante. O produto que não está à amostra não vende. Ponto. É preciso estar no terreno. Porque quando eu preciso de um programador, se não te conheço, não te peço preço. É preciso fazer o que eles fizeram. Desenvolver uma ideia, pô-la em palavras, pô-las em ações, e depois bater à porta dos empresários e pedir-lhes apoio. Há vários tipos de apoio. O que o Carlos Torres fez é uma das outras formas de apoio possíveis. Porque nós temos percebido que às vezes o contacto simples de 15, 20 minutos com um empresário muda a vida de uma pessoa. Não sei se vocês têm esta consciência. Esta é uma forma brilhante, fantástica de apoiar jovens. Mas imaginem que há muitos jovens licenciados que nunca estiveram olhos nos olhos com um empresário. Um dos rapazes que apareceu nos cascinhos do SoulPitch programava em papel há 8 meses. Porque não tinha dinheiro para comprar um computador. Há 8 meses que programa em papel. E o engenheiro Fernando Mendes ofereceu-lhe um computador ali naquela hora. Isto muda a vida daquele jovem. Conte lá como é que vocês, a vossa empresa, está a fazer esses castings justamente, creio que é norte. Rapidamente. O SoulPitch é um projeto que pretende criar e redesenhar a forma como empresas contactam com pessoas. Por um lado, mostrar aos empresários que a rapaziada nova, ao contrário do que se diz, não anda na lua, tem propostas de valor, simplesmente porque tiveram numa universidade durante 5 anos, independentemente daquele discurso do empreendedorismo e que as universidades estão a abrir, é de facto verdade. Você perceba que eu estou 5 anos numa universidade e nunca ninguém me ensinou a vender o meu produto. Mais, eu não sei qual é o meu produto. Se eu não sei qual é o meu produto, se eu não sei o que é que vendo, quando chega a hora da entrevista, como é que eu vou vender? Eu não sei. Então qual é o primeiro passo, para sabermos qual é o nosso produto? O primeiro passo é mesmo este, é as pessoas conhecerem-se e saberem o que é que fazem e qual é o valor que trazem ao mercado. Porque se elas não trouxerem valor ao mercado, o mercado não compra. Eu não vou gerar uma oportunidade para uma pessoa de 3 ou 6 meses na minha empresa só porque ela tem uma licenciatura. Não chega, não é suficiente. Se a minha empresa vendesse... Nós dizemos esta ideia muitas vezes. O CV, ao contrário do que as pessoas pensam, não é currículo vitae. O CV é canal de vendas. Nós dizemos isto com frequência. E os universitários, e os universitários... Você é um revolucionário. Os universitários, a malta que quer trabalhar e que coloca toda a sua estratégia de posicionamento do produto no mercado no CV, não vende. A minha empresa não vende por newsletters. Vende no terreno a reunir com os clientes, a gerar novos negócios, novas oportunidades. E eu acredito que você vende mesmo. Ou você vende ou eles compram. Das duas uma. É isto que nós dizemos às pessoas. Quem coloca toda a sua estratégia de vendas no CV, não gera valor, não gera oportunidades de negócio. É preciso compreender que os produtos se desenvolvem na ação. Ali. O que está a querer dizer, e isso eu penso que é importante, é que é necessário arreguenho, que é necessário vontade, atitude, o querer fazer e o acreditar na coisa, não é? É possível. Que, de facto, estarmos à espera, com um currículo, um vitaí, esse sentado, o doutor sentado, realmente, do país, sentou-se nos últimos anos, nas últimas décadas até. Repares uma coisa. Isso realmente inquinou aqui as relações. Só o facto de... Eu reparei que me estava a tratar por tu, a mim e a todos. Isso é muito saudável. Portugal é um país de doutores, de formalismos, que não ajudam, não ajudam a desmistificar, justamente, inclusive, a facilidade das relações. Pelo contrário, inquinam-nas. E, portanto, isso é mais fácil. É uma prática muito americana, aliás. Uma experiência fantástica que nós temos lá e que fazemos em Braga é o Job Club. É como ao Fight Club, mas de trabalho. E, então, nós juntamos empresários, olhos nos olhos, na primeira pessoa, a falar com a malta nova. E, às vezes, estar 20 minutos, uma hora, com um empresário que está ali, genuinamente, focado e comprometido com o empowerment das pessoas, muda a vida das pessoas. Muda a vida porque um empresário que experiente e maduro tem a capacidade de dizer a uma pessoa, olha, faz migrar o teu produto para aqui, faz migrar o teu produto para ali, porque o teu mercado, neste momento, não está a absorver esse produto. Repare, tirem uma licenciatura em Gestão de Relações Públicas e Comunicação para Empresas. Eu não sei o que é que é isso. Num país onde há 87% de empresas que não têm mais do que 9 pessoas, uma empresa de 7 ou 9 pessoas compra comerciais, não compra gestores de relações públicas. E, às vezes, é o contacto com um empresário que nos permite perceber que o produto que nós vendemos não está adequado ao mercado e que o mercado não absorve. Portanto, das duas, uma, ou tu reposicionas ou vais continuar em casa sentado à espera que as coisas aconteçam. Que tipo de empresários é que vão a essas reuniões e que vos recebem e que vão, por exemplo, a esse casting em que há esses encontros cara a cara? Por exemplo, no final do PITS nós tivemos mais 100 empresas e que oscilam num espectro vai, por exemplo, desde a Wipro, que é um colosso de 120 mil pessoas no mundo todo, 120 mil, até, por exemplo, aqui o Eter, que é uma empresa com 7 pessoas. Tivemos a PT, tivemos a Primavera Software, tivemos a F3M, a IVV Automação, portanto, tivemos um espectro muito grande de empresas que, sobretudo, procuram isto, procuram propostas de valor. Procuram atitude e esta malta nova que quer fazer. Que quer chegar segunda-feira à empresa e fazer e resolver. Que não deita os braços para baixo e que acredita que é possível fazer mais e que é possível fazer melhor. Eu costumo dizer muitas vezes que se por cada orçamento que eu desse eu fechasse um negócio eu estava rico. Estava rico. Esta malta nova tem que chegar e bater uma entrevista. Não funciona duas, não funciona três, não funciona quarenta. E bater punho até as entrevistas começarem a surgir negócio. É isto que significa. Não é? Porque você repare, eu entrego 150 currículos por semana. Não gera retorno. Não se ganha a primeira. Não gera retorno entregar 150 currículos por e-mail por semana. Olha, sabe como é que isso diz também lá no Norte? É que precisa comer muita broa, não é? É que precisa comer muita broa. Bater punho e comer muita broa. Para conseguir seja o que for. É verdade. É preciso estar com força e perceber que a segunda é melhor que a primeira, que a terceira é melhor que a segunda e a partir da quarta são todas boas. É basicamente isto que nós acreditamos. Agora, eu não sei se isso resolve em todas as áreas. Estamos a falar de áreas técnicas. Penso que está a se referir também muito ao marketing. Mas isso resolve o problema de todos os currículos, de todas as áreas profissionais? Há uma questão importante. Se tu continuar, se muita gente continuar a fazer o que habitualmente faz e quer estar em casa a enviar currículos, não gera oportunidades. Portanto, no pior dos cenários isto apenas adiciona valor ao teu trabalho e à tua vida. Portanto, esta nova atitude e esta nova forma de estar, que significa sobretudo, chega às empresas com propostas de valor. E depois é muito diferente. Uma coisa é eu, Miguel Gonçalves, querer tracar uma empresa que é uma grande empresa. Uma PT, um BES, uma empresa grande, que tem um conjunto de processos de recrutamento altamente estandarizado. Estandarizado.